Fala pessoal, tudo bem? Estamos mais uma semana aqui pra falar de vinho, que é o que a gente gosta. E hoje eu trouxe pra vocês o Regateiro Júnior. O Regateiro Júnior, pessoal, é da vinícola Lusovini, que fica na Bairrada, em Portugal. Esse vinho aqui, pessoal, ele é um DOC. O que significa DOC? Denominação de origem controlada. Isso significa, pessoal, que dentro daquela região que se chama Bairrada hoje, tem várias vinícolas que estão dentro dessa condição e elas usam vários tipos de métodos muito mais rigorosos, digamos assim, pra fazer os seus vinhos, pra produção dos seus vinhos. A vinícola Lusovini, pessoal, é uma vinícola bem tradicional, que tem uma história familiar muito bacana. Um dos seus sócios, ele resolveu fazer uma homenagem ao seu avô, que teve grande participação da cultura e do vinho naquela região. E essa homenagem foi feita a Manuel Gomes Regateiro Júnior. Por isso o nome desse vinho, Regateiro Júnior. Falando um pouquinho mais desse vinho, pessoal, ele é um blend, né? Normalmente os vinhos portugueses são feitos com blend de uva. É muito raro ver um vinho varietal português, mas existem. Mas eles têm essa tradição de fazer vinhos com blend, com vários tipos de uva. Esse vinho em específico, ele tá com uma cor rubi bem intensa em taça, bem aromático. Ele vai trazer frutas vermelhas mais em compota, bem mais maduras. Quando a gente fala que é uma fruta em compota, significa que aquele aroma, aquele cheiro que ela vai trazer é de uma fruta mais passada, já quase um doce, assim, que a gente vai sentir na taça. Em boca, pessoal, esse vinho tem um frescor bem interessante. Os taninos dele são bem equilibrados. Em geral, ele é um vinho bem equilibrado. E ele te deixa com aquela vontade de pedir a segunda taça, sabe? Ele traz aquele frescor, aquela coisa gostosa de um vinho português. Pessoal, ele vai ser uma safra 2017. Ele traz 13% de álcool. Na harmonização, pessoal, ele combina bastante com algo um pouco mais pesado. Ele é um vinho equilibrado, porém, ele traz aquela coisinha mais pesada dos vinhos portugueses. Aromas, intensos, tanino mais intenso. Então, ele vai combinar com carnes grelhadas, pratos mais fortes, com congimento, pratos com molho. E ele também combina com embutidos, né? Em Portugal, eles gostam muito de embutidos. Seria aqueles salames, linguiça. Então, até fazer uma tábua de queijos bem recheada, vai combinar com esse vinho. Então, é isso, pessoal. Esse foi o Regateiro Júnior Doc da Bairrada, um português vinhaço, tá? Pra quem quiser saber um pouquinho mais, tem também outras informações no nosso site. Nosso Instagram, a gente tá sempre postando também conteúdo sobre vinho. Se vocês não seguem ainda, é arroba mevino.vinhos. E o nosso site é mevino.com.br, pra quem não conhece, também tem bastante conteúdo pra gente aprender junto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.